Música Quando Meio desligado Eu me sinto Meus braços são Olho E não vejo Nada Eu só penso Se você me quer Eu nem vejo a hora De lhe dizer Aquilo tudo Que eu decorei E depois do beijo Eu já sonhei Você vai sentir mal Por favor Não Não levo a mão Eu só quero Que você me queira Não levo a mão Meio desligado Meio desligado Eu me sinto Meio desligado Eu só quero Meio desligado Oh meu Deus Eu gostaria Eu gostaria Eu vou te dizer E te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Amém. 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 Amém.